Eu escolho te louvar Com tudo que sou Do meu orgulho eu abro mão Nada me impedirá Tudo que há em mim Entrego em duas mãos Pois nasci pra te adorar Com a minha vida te louvar Eu escolho o som do céu E eu canto aleluia Pois és bem maior E o mundo não vai me abaixar Eu sei que eu fui criado Para a tua glória Com todo o meu coração Te servirei Te servirei, Deus Eu escolho o som do céu E eu canto aleluia Pois és bem maior E o mundo não vai me abaixar De ti Eu escolho o teu caminho E eu vou pagar o preço Pois és bem maior E o mundo não vai me abaixar De ti Peça a Ele Peça a Ele Peça a Ele Oh Deus Deus Dá-me um coração Consagrado a ti Totalmente fiel Até o fim Determinado haver Determinado haver Teu reino crescer Crescer Eu escolho o som do céu E eu canto aleluia Nada 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 nos afasta deste amor Jesus, Jesus, Jesus Eu escolho o teu caminho E eu vou pagar o preço Pois és bem maior E o mundo não vai me abaixar De ti Do teu amor Nada mais, Senhor Pois és bem maior E o mundo não vai me abaixar De ti De ti De ti Jesus Jesus Uh 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 Eu escolho o som do céu, diga a Ele E eu, o quanto vale a glória Por este bem maior, o mundo não vai me avastar Ah, querido, diga a Ele Eu escolho o som do céu Eu escolho o som do céu E eu, o quanto vale a glória Pois és bem maior, o mundo não vai me avastar De Ti, o Teu caminho Jesus, Jesus Eu escolho o Teu caminho E eu vou pagar De quem é maior Pois és bem maior, o mundo não vai me avastar Pois és bem maior, vamos dizer Maior, maior Pois és bem maior E o mundo não vai me avastar De Ti Rei da glória Jesus O que é 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 o